Eu sou Davi Bala, do Brasil, The Prince. Estou muito feliz com esse grande desafio para minha vida. Espero que esteja muito feliz também com essa boa oportunidade. Espero que os fãs sejam felizes. Espero que esteja muito feliz. Só quero que me suporte no Hardways. Porque no Hardways eu dou o meu máximo. Todos os dias para este time, para que todos me ajudem. Só quero que esteja muito feliz por essas oportunidades. ROLAMBICA!